Alô, aqui sou eu Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui do Playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e hoje eu vou falar sobre Mail Marketing, sobre uma plataforma que vai ajudar você a coletar e-mails na internet. Já volto. Então, voltei. Olha só, eu vou falar do show.co, que é isso aqui, essa plataforma da Cine Baby, maravilhosa, de graça, não precisa pagar, não tem din-din, é moleza. E eu uso ela muito para fazer cadastro de e-mail, apesar das pessoas não terem mais aquele fetiche em downloadar coisas, eu acho que o seu superfã, for fã de verdade, ele vai querer downloadar o que você quiser dar pra ele. Que pode ser uma versão exclusiva de uma faixa, pode ser uma faixa antes dela de fato ir parar no streaming, pode ser um arquivo de vídeo unzipado do making of do teu disco ou da tua turnê, seja lá o que for. Fãs querem ter privilégio, fãs querem ter acesso a conteúdos exclusivos. E na show.com é mole, porque você vem aqui, cria uma campanha de captação de e-mail, essa eu uso muito, que não é como eu tava falando que é e-mail, fã download, você vem aqui, cria a campanha, é moleza, você vem aqui, aí escolhe o file que você vai uploadar, que você vai dar pro teu fã, você escreve aqui o red, blá blá blá, e aí você tem como criar um mini site, que na verdade funciona um pouco assim, ó, essa é uma campanha que eu tô fazendo de um artista chamado Dino, lá de Curitiba, então esse widget aqui, você consegue fazer, ele pode ser um editor do teu Facebook, ele pode ser um post no teu feed, eles também tem o código, então você pode embedar esse código no teu site, aí quando o fã entrar no teu site vai tá aparecendo, é menorzinho, mas é a mesma coisa, valeu, blá blá blá, blá blá blá, é, deixe seu e-mail e download em alguma coisa, aí vai depender da sua criatividade, vai depender da sua base, o que teus fãs de fato gostam, mas eu acho essa plataforma simples de usar, é de graça, é simples, muito simples mesmo, gente, é fácil criar a campanha, é muito orgânico, se você tiver site, tiver Google Analytics, você pode botar o teu code ali, e você pode fazer retargeting depois, você pode fazer anúncios no Facebook usando essa plataforma, então eu super recomendo, e é isso aí, essa foi a dica de hoje, esse é o meu vídeo de hoje, assina o canal, toca o sininho, eu vou tá voltando aqui com mais dicas, dicas e mais dicas e mais dicas pra você que é música independente, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí